Você viu o que eu faço com você? Você viu o que eu consegui fazer com vocês sim? Todos é isso, você sabe, eu sei que você consegue com a gente ir. Vamos, vamos embora, vamos pra outro, mano. Vai, vai, vai e além, vai e além, vai e além. Vai além, aonde? E além? É, clica aí pra assistir vocês no meu jogo crash show, é louco, sério, caraca. Acerto, acerto já. Eu tô dirigindo agora, não dá pra olhar o celular. O além não vai logo não, o além? O além, caminhonetes aí. Nem tem que pôr no portal com o carro. Não, não tem que passar! Não, não tem que passar! Você tá com o carro? Caraca, cai lá embaixo, não cai em cima não, mano. Vai fechar lá embaixo, eu acho. Ele pegou o carro! Ele pegou! Cadê a feida? A feida foi embora, quebrou a feida. Eu vou vir com a feida! E além! E além! E além! E além? Além da onde velho que ele tá indo? Eu não tô sabendo. É porque eu tô indo além pra... Pra outro! Pra outro! É... Mas você sabia que aqui a gente tá ficando no mundo real, né? Então eu também tô aqui! Se vocês me encontrar na minha casa, minha casa... A minha casa... A minha casa... É até uma casa que tem uma cortina de comida, pô! E tem cachorro! Tem um cachorro amarelo! Tem um cachorro amarelo! Tem um cachorro amarelo! Tem um cachorro amarelo! E... Caraca, qual cachorro amarelo tem nessa casa? É um cachorro! Vai ter cristal! Vai ter cristal! Quanto cachorro amarelo tem nessa casa, Beto? Tem um cachorro amarelo! Tem um cachorro amarelo! Tem um cachorro amarelo! Caraca! É muito fácil fazer vocês! É muito fácil! Olha o peixe aí! Não sei o que é peixe! Não sei o que é peixe! Peguei de meio e chute, tá? Está tirado! Caraca, pegou um peixe aí! Caraca! Atrae de cima! 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 Caraca! O que é o drop do meu lado? O cara errou a bug-hug ainda! Errou duas vezes! O que é o drop do meu lado? Ah é! Nossa senhora! O Pikachu tá com cinco nelas na frente dele! Ah! 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 Está tudo em frente, descarte! Não é ele velho! Ah! 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 Vai ficar em cima dele! Vai ficar em cima dele! Vai ficar em cima dele! Ai caralho! Ele é seu Groot velho! Não é! Vamos voltar pro lobby? Vamos voltar pro lobby Porque alguém me chamou no lobby É o Chewbacca É o Chewbacca Eu não vou parar! Ah não! Olha o Queen! Bora Queen! É só pra te falar Você sabe que o Cory... Oi! Oi! Só pra te falar Você sabe que tá jogando com o YouTube e o Cory, né? Sei! Ele é famoso? O YouTube e o Cory, hein? É só pra te falar Mas só pra te falar Eu vou te falar te fazer esse Groot rir e o Cory também Esse Groot rir O Clip é zero É o Groot rir e o Cory também É só que ele vai entrar no Google! Mas só pra te falar! A gente pode... A gente pode... Mas como.. Não é que Deus veio estudar... A gente pode... Vamos... vamos... vamos no normal! mas o Groot é bobão né velho deixa o Groot ir lá, vamos só nós o Groot é ruim acho que eu vou tirar esse Groot vamos tirar se lempear não atona a mim e se lempear se lempear porque olha eu tenho esse... eu tenho esse sangue eu tenho esse sangue eu tenho esse sangue слушam o que que cê tem do sangue? car ele quer ter um coca no seu sangue não veux를 eu tenho seu sangue eu tenho sua côca eu vou te dar isso e muito mais mesmo, caralho mano mas só para te falar, só para te falar, aí a gente vai cair no Tony Stark que tem as armas eu vou passar aqui, bem por aqui, e como passar? não, você sabia que eu só tenho o olho chuba da Marvel? como é que é? eu tenho aqui o olho chuba da Marvel, estou falando que eu tenho o olho chuba da Marvel olha o olho chuba da Marvel aí, entende? olha a marca do quarto da chuba do Marvel vamos cair no Tony Stark? vamos procurar o robôzão lá para o... oh, vamos te falar, todo mundo cai atrás, todo mundo cai atrás um do outro para a gente encarar os caras, tá? tá oh, vamos, tá, já tem, mas que estão se parando, a gente tem que ir junto para encarar os caras a gente não está se parando não, a gente está aqui em cima procurando um robô lá ok, saia aqui... sai... ai�� uay... alguém vos puxei em casa ii fij rs mate, 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 mate que eu... tu quer entrar atrás ai vai oayo Santa Alcêra, Santa Alcêra aí! Mota o fio, olha o fio! Minel, tá cantando, filho! Ai, foge, foge! Tô fugindo, eu foge! Tô fugindo! Não dá fugir, eu nem ganho o tanto! Corre! Acosta de carro! Embora! Corre! 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 Eu vou ser tudo! Que isso? Caraca! Caraca! Olha que eu me deixei o carro! Nada, Rupão! O carro tá no carro! Olha lá, achou, achou! O difícil que eu ainda tenho agora, eu tô aqui embaixo morrendo! Aham, olha aí! Eu tô aqui embaixo morrendo! Eu vou ter tudo aí em cima! Tão procurando o robôzão, velho! É o robôzão lá, mano! O robôzão do... Do galáctico! Do galáctico, velho! Não! Esquece isso! Esquece isso agora! Esquece isso agora! Esquece isso agora que a gente achou, morro! O inimigo vai tá sem ar, hein? Pode ter indo com ele, hein? O inimigo vai tá sem ar, hein? O inimigo vai ser assim tudo! Tão, vai ter que achar alguma coisa no caminho, hein? Tão uma casa aqui! Eu não vou conseguir chegar aí, eu tô longe pra porra! Vou ter que andar um pouco! Tá! Tem cara aqui já, velho! Ah, normal, velho! Aí, galera! Aí vocês vão vir aqui e vão pegar esse daqui! Eu pego esse daqui e você dá dano! Pronto! É isso que você tem que fazer! Meu Deus! Você é ofício! É... Me dropa uns robozinhos menor, Bruno! O robô grande que dropa uns robozinhos menor! Mano! Você tem que pegar esses robozinhos menores pra dar dano com eles, entendeu? Ah, eu tô! Eu tô! Fodeu pegar esse robozinho menor, hein? Então, você tem que atirar neles, derrubar e pegar! Atirar neles, derrubar e pegar! Só que eles explodem! Então, você não pode demorar muito pra pegar! Uhum! Ah, não me mata não, filho! Deixa eu chegar no bagulho lá! Ah, velho! Matara! Tchau! 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 Tchau!